A ponta da serra, é com muita alegria que eu vos apresento a minha, a sua, a nossa, Luar do Sertão, na sua volta de apresentação, da Limeu Regional. E vem, vem cantar com emoção, venha se divertir, a lua do Sertão chegou aqui, e diz, vamos comemorar, Verdadeira magia, o seu joão vai arraiar, vira no ar, canta no ar, com alegria que seja pra valer, O amor não tem que ser, o amor não tem que ser, se tem amor, futuro e tradição, nunca se acabará. Essa magia, contagia, vem no rosto em momento, pode voltar com emoção, O amor não tem que ser, se tem cor queira a queimar, vamos dançar, se corrigir, que é boa, já luar. E vem, vem cantar, vem cantar, que vamos te ver essa emoção, eu e você se arraiar, É essa magia, de São João. E vem, vem cantar, vem dançar, vamos te ver essa emoção, eu e você se arraiar, Vou te conquistar, para o lado do Sertão. Lá do Sertão, dois mil e vinte e quatro, com o tempo, carajoelha, o sabor do mortelho. E vem, vem cantar, que é bozão, venha se divertir, a lua no Sertão chegou aqui, E chocou, vamos sobrebarar, perca tem a magia, o São João na arraia, vinha a lua. Com alegria, vamos, tristeza, tá valendo, formando o peso, tudo só, vamos, só o que dizer, Se tem amor, futuro e tradição, nunca se acabará. E vem, vem cantar, vem cantar, vem cantar, que vamos te ver essa emoção, eu e você se arraiar, Vou te conquistar, com a lua no Sertão, vou te conquistar, com a lua no Sertão. Quadrilha, voando o Sertão, em julgamento. Ai, 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 cajueiro, quanto tem comida mais. Boa noite, público aqui presente. Te convidamos a apreciar a deliciosa cajum e tolores. O Luar do Divertido, onde acontecerá o matrimônio de Alamo Moreira e Laiana Ortiz. Começa agora, o casamento da lua, lua do Sertão. Pois aqui vem desde o luar, sendo assim a nossa sina. Ah, a tua mãe só quer lua, e a tua mãe que só quer cajuína. Vixe, tia, as duas, já souber que na sua barriga já cresce, vão virar na cilindrina. Ai, 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 cajueiro. Música 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 Cuida os homens em primeiro, cantaram com muita fé. Música 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 Estamos a seu dispor, pois cajuína servirá Faço o que seja preciso Mas será que o meu padre diz isso? Isso jamais aconteceria Quebraram os meus potes de aluá Diante de vossa indagação, eu peço que sejam desportes para ter mais compreensão A renovação do meu santo eu tenho em cada canto O aluá é cegidão, fomeja, come, 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 come Veja, vou cantar nada Bebo, bebo, não estou nem vendo Eu tô bebo, mesmo sim Quem não bebo tá morrendo Trago o aluá Eu quero me embriagar Tô nem vendo Ei, 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 ei É dia de disputa, venham todos bem olhar Será que a juventude a cruxar ou a luar É dia de disputa, venham todos bem olhar Será que a juventude a cruxar ou a luar Chuka, chuka nosso prefeito Chuka, chuka nosso prefeito Nossa bela Cachuinópolis Meu povo, palavras, nação Sermos nós, grandes metrópolis Vamos ser competições Eu, Pedro Jugar Prefeito Decreto esse grande feito Uau, Cachuinópolis, campeão Oh, seu noivo sem futuro Só vive no toque-tique No tic-toc, lá na faça do montonho Do mar que não se foque Ah, não sei boa pessoa Mamãe, oh, a cajuína é das boas Boa, né, pior do que o sinal É com tic-toc, aqui, é com tic-toc, lá na faça do mar E meus stories vão bombar Eita, chegando a peste Maestra, vou pro nordeste É a cajuíta do ar É a cajuíta do ar Eita, que ficou bom rei Dos stories que tu fez Fala, vacuna e barreta Assim dizia Tinei É a minha cajuíta do ar Vai ser primeiro lugar E as outras Vão ser feliz Que comece a competição Eu já ouvi se amarecer O que é a competição? Da cristal, venha beber A cajuíta do ar Venha cá, venha provar A cajuíta do ar A melhor região Por mim, são tudo campeão Rodofo vai ressaltar Me atribuir a invenção Pois eu só fiz patentear Dos indígenas a formulação Rodofinho, logo digo Você, meu querido amigo Venha dar Sua jogação Me dando Sua Invenção Querendo que Ia me curar As caixas Não deixa não Mami Vamos se calar A cajuíta vencedora A cajuíta vencedora Vai ser a cajuíta Eu disse que eu ia ganhar Mas você não acreditou Chega pra eu te mostrar Espia-se da tiktok bombom Um milhão de seguidores Nossa senhora das dores A cajuíta do ar Finalizou Eeeeeee Alta, mocinho querido Será de bom agrado E lá vem o desagrado Eita Que já é o preferido A sua cajuíta foi a que ganhou E já sei a mulher Tu engolhou Será um bom marido A nossa quer enrolar No caso Não Esse bovinho da luar Tá de olho na premiação Epa, epa, epa Tá sem gente minha filha De olho nesse jeito Já fez a culminação Nunca Isso Isso não Isso nunca Eu não vou aceitar Vai, vai, vai Já tem uma solução E soltei com caça E as nossas divergências Acabam sem exigências Vamos nos apaziguar E a cajuíta tomar Vamos nos amarrar Já vai, vamos Eu sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda A minha luz me acordava Como uma dança cajuína Eu lhe amar e mergulhava No seu olhar de outra menina Que docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas cristalinas Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de outra menina Me deu semente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas cristalinas Eu sou menina Chegarás de madrugada Chegarás de madrugada Como uma doce cajuína Como uma doce cajuína Como uma doce cajuína Nós, como uma doce cajuína No seu, seu bairro No seu bairro Eu peço, Alamo Juazeiro Moreira e Laiane Terezinha Ortiz, vocês aceitam se casar e viverem como marido e mulher até que a morte os separe. Eu, como Dignor Chetano, venho aqui me representar. Sou doutor, doutor Caetano. A lei vou representar. Sendo esse fato que deu o casamento civil, deixe-se livro registrado. Pronto, pode continuar. Então sim, seu padre, aceitamos. Com as bênçãos da sua vizinha igreja, eu, José Cláudio Casado, vivos hoje. Viva! E para nós comemorar, sem nenhum entretenho, nós vamos todos brindar. Embaixo desse cajueiro, com esse refrigerante, com todos aqui parante, e vem de lá no Juazeiro. Sendo aqui que destina São Geral da Cotação, bendita cajulina, lua nossa música. Venham todos e vem, nossa cajulina, bebê, o melhor sabor do Senhor. Sendo aqui que destina São Geral da Cotação, bendita cajulina, lua nossa música. E hoje é meu dia de sol, alegria de sol, meu bebê de verão. E hoje é meu dia de verão. E hoje é meu dia de sol, alegria de sol, meu bebê de verão. E hoje é meu dia de sol, alegria 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 de E hoje é meu dia de sol, alegria de chocó, meu bebê de invernal. E vem, vagar, vem a roxão, já já vem com o fogão, meu bebê de coração. E hoje é meu dia de sol, alegria de chocó, meu bebê de invernal. E tê, 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 tê. E aí, vagar, vem a roxão, já já vem com o fogão, meu bebê de coração. Hoje é meu dia de sol, alegria de chocó, meu bebê de invernal. Vem, vai da lenha rosa, traz a lenha no fogo, é perder coração Hoje é meu dia de sol, alegria de sol, meu pé é de medalhão Vem, vai da lenha rosa, traz a lenha no fogo, é perder coração Hoje é meu dia de sol, alegria de sol, meu pé é de medalhão Vem, vai da lenha rosa, traz a lenha rosa, traz a lenha rosa, traz a lenha rosa Você é como uma gajunina, limpa doce, namorode doce, quer Austin Você é como um atalho, me mandou de Salvador, que todo mundo quer beber. E com você, o amor mais limpo, puro e saboroso do nosso arragar, o nosso casal de noitos, Alamo Moreira e Laiane Ortiz. Música 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 Você recolhe numa caixa e na riva doce da barba, de todo mundo quer beber Você é bom numa caixa e na riva doce da barba, de todo mundo quer beber Viva o sorrego! Viva! Alô Badeira! Idaê! Morte! Você é doido, viu meu coração? Doideceu! Agora o que eu faço é o teu amor, agora o que eu faço é o meu desejo Você é doido, viu meu coração? Doideceu! Agora o que eu faço é o teu amor, agora o que eu faço é o meu desejo Meu neve, você já tá te amando, meu corpo é uma dica de paixão Viva! A continha comissão está passadinha, foi te matando emoção O que eu faço é o teu amor, agora o que eu faço é o teu amor, agora o que eu faço é o teu amor Você é bom numa caixa e na riva doce da barba, de todo mundo quer beber Você é doado, uma caixa e na riva doce da barba, de todo mundo quer beber Viva! A minha casa é doido! Alô Badeira! Viva! A minha casa é doido! E no ar do sertão eu sei que sou Não, 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 não Vem, Samoriá, a cajuina da morada Vem, 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 vem Surrealizado na cidade E doente com roupa Na batizada, na batizada No ator, o culpado eu vou voltar O negócio fica sempre linda Gratito, a cruz da louca, a truma, a visita A grão do sua flor e seu cabrão São pedido de casa, de casa, de casa No alquim do coração, de fã O padrinho, de nao, pão Vem, vanagra, batal, bom, vem, assim, renovação E no último pulo, de cantilá, que eu canto cá A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. É a lua, a cara do Brasil Eu quero rocha-muru, daqueles tubos todos A Cajuz é um perigo, é meu filho Vem ser feliz e tomar a lua E tanta coisa a gente sente É um bicho de emoções diferentes Pra caminhar, não vá Vem ser feliz e tomar a caixão e nada a lua E tanta coisa a gente sente É um bicho de emoções diferentes A lua, vai te conquistar Da lua, eu quero ver A minha lua, eu quero ver A minha lua, eu quero ver O meu chão é que nem nada de caixão Beijo e me abraço em tudo Eu nunca mais quis desmagar O meu chão é que nem fogo na fornalha Isso é queimar na minha alma E na hora de só dançar O meu chão é que eu tô abrindo porque sim Beijo e me abraço em tudo Eu te devo em malagreta Já que a você volta pra mim Hoje eu sou da luz, tem um sangue muito diferente Que em Brasil é dofinente, e quiser passar de manhã A sol vai voltar, quando o sol vai ser com medo A sol vai doer, a lua vai aparecer A sol vai voltar, quando o sol vai ser com medo A sol vai doer, a lua vai aparecer A sol vai voltar, quando o sol vai ser com medo A sol vai voltar, quando o sol vai ser com medo A sol vai voltar, quando o sol vai ser com medo A sol vai voltar, quando o sol vai ser com medo A sol vai voltar, quando o sol vai ser com medo A sol vai voltar, quando o sol vai ser com medo A sol vai voltar, quando o sol vai ser com medo A sol vai voltar, quando o sol vai ser com medo A sol vai voltar, quando o sol vai ser com medo A sol vai voltar, quando o sol vai ser com medo A sol vai voltar, quando o sol vai ser com medo A sol vai voltar, quando o sol vai ser com medo Agora É a rainha da lua E com vocês A majestade do nosso arraial A casuinha do abordece Lisbela Beleza Beleza Elegância O curso do casu Lisbela A furacência do casu Música Música Amém. 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 E a lua que vai estar E a cidade vem e a galera vai E a cidade vem e a galera vai E a cidade vem e a galera vai E vem aqui só pra rolar, se eu não venho, vem Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu vou te arremelar, por isso O teu olhar é longe, só que me segura Me deixando o novo, o nome do oceira Com isso eu não quero o outro, ele morreu Fusar, fora, fora, pertinger A cidade vai todo o ele Quem Central e não vem vai ter E vai inne, very, 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 very Sea se eu não vim, vai不會 E a lua que vai тебе E a lua que vai на E a cidade vem e a flute vem e a rotate Muito obrigado prova E até a próxima, se Deus quiser Oh Maria, pego em gene, vota de agarro de Jeiro Rato estrela pra sua e vamos pra sua fim Oh Maria, pego em gene, vota de agarro de Jeiro Rato estrela pra sua e vamos pra sua fim Tchau, 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 tchau Oh Maria, eu pego e segui-vou, pegue-vou, 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 pegue-vou. Oh Maria, eu pego e segui-vou, pegue-vou, pegue-vou, pegue-vou. Oh Maria, eu pego e segui-vou. Oh Maria, eu pego e segui-vou. Obrigado.